Grande ambiente em Angra do heroísmo para assistir ao encontro entre as seleções nacionais de futsal feminino de Portugal e de Espanha. No momento de entobar o hino nacional, grande comunhão entre atletas e público, como podemos ver nestas imagens. No que diz respeito ao jogo, propriamente dito, Portugal começou por cima e a criar muito perigo logo de início, repare bem, Sofia Vieira é lançada em profundidade e cabeceia ligeiramente ao lado da baliza espanhola. Sofia Vieira a fazer verdadeiramente o trabalho de uma pivô e a tentar finalizar da melhor forma. Depois, jogada de envolvência portuguesa, também finalizada com um remate de meia distância de Cláudia Santos. A Espanha haveria de colocar-se em vantagem pouco tempo depois, iniciativa individual de Andrea Fedjo, que é concluída com alguma felicidade pela internacional espanhola. Repare, Natalina Silva ainda tenta fazer a mancha, mas revela-se impotente perante a iniciativa da jogadora espanhola. Jorge Brás pediu desconto de tempo para tentar reorganizar a equipa. Portugal continuou a dominar e este é mais um lance de perigo através dos pés de Melissa. Pouco tempo depois foi a vez de Ana Azevedo tentar o golo após uma grande confusão na área espanhola. E numa altura em que Portugal já tentava o tudo por tudo com o guarda-redes avançada, grande oportunidade para Melissa que tira o poste e na sequência da jogada a Espanha vai ampliar a vantagem por Cecília. Cecília remata ainda antes do meio campo em direção à baliza deserta. Portugal haveria de ter o justo prémio para o volume de jogo ofensivo criado. Melissa rematou muito bem e conseguiu finalmente desfeitear a guardiã espanhola. No final 2-1, vitória da Espanha sobre Portugal, as duas equipas voltam a encontrar-se esta noite às 8h30 de Portugal Continental, menos uma hora nos Açores.